E está... No time KID temos ele, Paulo Henrique, Ghostzin, Matheus, Flavio e Mosquite! E no time Minos temos ele, Ricardo Barbosa, Eric, End of Everything, Furioso e Ramalho! E está dado o início do campeonato, galera. Aqui é onde tudo começa, é aqui onde vamos definir um campeão, é aqui onde tudo pode acontecer. O pessoal só precisa que me levar para a vala, mas tem uma galera que está meio sem arma aqui, então eu vou chegando aqui para ver se alguém me leva aqui. Vamos lá, galera, dá uns tirinhos aqui em mim, se possível. E já vamos vendo quais são os desenrolares aqui, quais são os embates. O pessoal do time Minos está todo mundo numa estratégia de pegar faróis. Todo mundo aqui está com coisas móveis, coisas muito rápidas, que você tem que pegar farol daqui, pegar farol de lá. O Eric já tentou avançar aqui no farol central para poder escutar. Já conseguiu deixar o farol branco, ele está com o Stalker, tem dois escudinhos. Já chegou mais alguém também para poder dar um apoio, o farol foi trocado, mas ainda assim, eles têm a vantagem de farol. O timezinho azul, galera, vocês só têm que me dar um tiro, gente. É um tiro aqui, vocês só têm que me acertar, por favor. Por isso, valeu. Aqui ninguém tinha arma, né? É, mas ninguém tinha arma no time dos caras, mano. Ah, pronto. Agora a gente já fica firmeza, a gente já fica sensacional aqui. Estava dando até dor aqui, ó. O Furioso largou o balaço já para cima do Flavinho, que já está contando com a ajuda do Matheus, que larga também um contra-ataque para cima do Furioso. A vantagem de farol estava bem grande para o time azul, e agora o Eric, junto com o Ramalhão, vão disputando o farol central. O Ghostzinho está ali também, o Eric já foi para a bala. O Ramalhão está respirando aqui por aparelhos, lutando contra dois, contra três, mas ele tem um escudo azul, cara, que vai garantir esse farol vermelho sensacional. Aqui a gente pode ver a maioria de farol do time vermelho, naquela briga de quem pega, quem não sei o quê, quem pega, quem devolve. O time vermelho levou vantagem, mas o time azul já está buscando contra-jogo, Murilo. Olha aqui, o Furioso está vindo pelo meio, o Matheus está ali buscando o farol azul. Será que ele consegue? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Quase, quase. Quase, quase. Foi por muito pouco, mas o Paulo Henrique, que já está aí, o nosso grande reserva, já está com muita vantagem, porque ele tem escudo azul. O pessoal não tem arma de energia, está tudo com arma de místil. Olha que counter. E o Ghostzinho já veio fazer a função, cara. Já veio aqui somar, juntar os escudinhos para ficar forte. O Furioso já tenta escapar aqui, porque está ficando ruim a situação para ele, cara. Está ficando feio aqui, olha. Ele já vai indo para a vala daqui a pouco. Já foi para a vala duríssimo. Isso aí é jogada ensaiada, tá? Juntou dois robôs com o escudo azul. Jogada ensaiada. E eu falei para vocês que esse Léo de Magno aí ia dominar o campeonato, galera. Fortíssimo, hein? Fortíssimo. O Matheus já vem aqui, uma investida pelo outro lado, enquanto o farol central está sendo altamente disputado, galera. O farol central está difícil. A galera está mordendo lá, viu? É o que manda nesse mapa, né, cara? O farol do meio ali, quem controla tem a vantagem. Tem a vantagem do time inimigo ter que vir buscar o jogo. E aí sofre o dano, sofre a pressão. Então você controlar o farol do meio é muito importante nesse mapa. Olha aqui, o Matheus, cara, conseguiu pegar o farol. O Furioso já veio dar aquela cobrada nele. Está tomando bastante dano. Será que vai conseguir sair vivo? Será que consegue sair vivo? Ou vai ser trocado aí? O Furioso conseguiu levar o Furioso, meu amigo! Caramba, aqui foi forte, hein? Mas ó, o Wendelbrin já veio dar aquela cobrada nele. Porque não, você não vai levar o meu parceiro assistindo essa coisa. Aí, vou pro, vou pro, vou pro, pro. Fala, o Ravinho está recuperando um farol aqui, ou está capturando um. A gente já nem sabe mais que lado é quem. Quem que vai para um lado, quem que vai para o outro. A barra de farol está muito bem controlada. E alargou o raio no Ramalhão, que nem viu, cara. Ele nem viu que atingiu. É, sabe o Jade, por dizer os cara, ela é sem piedade mesmo. Olhou torto pra ele, já vai pra vala, cara. Fortíssima, cara, fortíssima. Mas ela, assim, ela fica muito exposta. O Flavinho aqui está muito exposto. A gente está querendo pegar um posicionamento diferenciado. É. Mas ainda assim, ele está muito exposto a tomando muito dano. Um dano que às vezes nem precisaria tomar. Já errou o tiro. O Ricardo já deu aquela beitada. O Furioso está aqui pela direita. O Ghostzinho também tem um pouquinho de apoio. Tem escudinho azul, mas o Eric está com arma de energia. Ramalhão já bota uma coisa que pula. Está indo pra cima. Lá do outro lado a gente também tem um pouquinho de ação aqui. O Paulo ainda está com esse robô. E está olhando todo mundo. E o Flavinho deu o gol de like, mano. Gol de like no campeonato, cara. Cadê o Flavinho? Bota na câmera do Flavinho. Ele está ali com aqueles eus, cara. Eu vi um telão pessoalzinho que estava aqui. O Ramalhão já estava vindo aqui com o Rogan. Já foi trocado. O time Minus está perdendo muito, cara. Está perdendo muito material. Está perdendo o farol também. Está complicada a situação, viu, galera? Está complicadíssima a situação. Onde é que está aqui o pessoal do time Minus? Alô, time Minus. Alô, time Minus. Procura esse time Minus. É, está complicadíssima a situação para o lado de vocês. Vocês já perderam bastante. Falei, me largou um body like ali. O Ricardo já tenta uma investida em um farol porque está precisando. Tem que pegar farol. Se você não consegue o farol central, pega o farol da base, galera. Exatamente. Ele está buscando o jogo aí. Vai conseguir o farol pelo jeito. E o time vermelho aí está recuperando o outro farol. Então, eles estão correndo atrás do prejuízo. Mas a barra está muito diferente, cara. Muito diferente. Mas parece que nesse momento o time azul perdeu muitos robôs. Está todo mundo na base. E agora o time Minus conseguiu uma pequena vantagem, conseguiu um controle de quatro faróis. Vai precisar segurar um pouquinho essa vantagem porque senão não vai conseguir vencer a batalha. Cara, eu acredito, cara. Eu acredito. O time vermelho agora pegou quatro faróis. O time Minus aí vem imparável, como o próprio nome deles diz, tá? É imparável. Vamos ter um embate aqui, ó. Ramalhão, Paulo Henrique. O que será que o Paulo Henrique tem? O que será que o Ramalhão tem aqui pro Paulo Henrique? Olha, temos um ataque aqui que vai sofrer muito. Foi uma pique aqui, cara. Um embate bem errado. O Eric também já chega pra dar aquele apoiozinho sensacional. Será que o Paulo Henrique vai conseguir dar aquelas marotagens? Vai conseguir sair pro lado? Largar a Zeus? Volta de novo? Vai pra lá? Vai pra cá? Vamos lá. Cadê o Eric? Também já chegou aqui. Tá firme e forte. O Matheus deu a volta. Tá pegando o pessoal aqui pelo lado, pela lateral. Tem uma girada sensacional que deram aqui. Trocaram todo mundo aqui, ó. Mas o Eric tá punindo o Matheus. Será que ele consegue se esconder a tempo de não ir pra vala? Conseguiu. Largou também uma devolução aqui no barraço de mísseis sensacional. E o pessoal já tá reagrupando. Ó, o farol central. Olha como a barra azul tá começando a descer. Não tá ideal, mas... Tá mais pra lá do que pra cá. O Paulo Henrique também, ó. Tá online aqui ainda. Ele se mantém vivo. Largou aqui o Ainho pra cima do Eric. E aí já tá meio que trocando o farol aqui de cor, ó. Trazendo pra corzinha azul, que é do time dele. O Mosquite já vem aqui pro meio pra poder botar aquela pressão. Tá junto do Flavinho num Cossack... Cossack não. Num Rogakta de Tulumbas. Aqui, ó. Cinco Tulumbas pra jogo. Será que aguenta o time vermelho? Será que o Minos vai aguentar cinco Tulumbas no globo? Largue a sua torcida aí, que a Manuela já mandou o resgate do Eu Acredito. Quem que vai levar essa, galera? Time Kid ou time Minos imparável? Vamos lá. Larga a sua torcida aí. Faça os resgates da torcida. Deixa a partida mais emocionante. Porque tá um troca-troca de faróis. O negócio tá complicadíssimo. Parece que o time Minos tem um a menos, hein? Acabou o material já, hein? Tá começando a acabar material. Aqueles Godlike, aqueles Rampage. Eles estão fazendo bastante diferença. E tá sendo disputado ali o farol, que o Ramalhão tá. Será que a gente consegue aqui, ó? Flavinho, o Ramalhão foi junto pra bala. Agora mais um farol azul vai ser capturado. E aqui... Hum... Aqui eu não queria falar, Murilo. Eu acho que aqui acabou, hein? Aqui acabou, rapaziada. Aqui... Aqui eu acho que acabou. Aqui deu a lógica, né? O cara que meteu um Godlike Rampage ali, cara... Acabou com o material do time vermelho. E aí... Está... Valendo! Estamos no segundo embate dessa partida aqui. A primeira partida, time Minos versus time Kid. O primeiro confronto aí, a primeira partida foi levada pelo time Kid. Será que o pessoal do time Minos vai ser imparável? Será que no pique deles, eles vão conseguir a vitória? Vão conseguir uma grande reviravolta? Ah, não sabemos, né? O Ramalhão já está aqui me destruindo. Está bacana. Muito obrigado. Valeu. Estamos juntos aí, ó. Já é manipulação de resultado, né? Que ele ganhou uma kill no placar lá. É... Então os 11 kills lá foi 10 do outro, mano. O meu time, né? Olha, pela direitinha já temos eles, Mosquite. Aqui é uma combinação de Flávio, Túlio, Mosquite. Ele está com uma combinação meio duvidosa aqui, mas está bom, né? O que tem? O que o pessoal está usando, né? O Flavinho já vem aqui pelo meio. O Ramalhão está querendo proteger esse farol central. Não está querendo deixar pegar, mas ainda tem uma leve desvantagem nos faróis e o pessoal. O Túlio já largou o raio para cima do Ramalhão. Essa build que é sensacional nesse mapa. O Túlio também já desperdiçou ali em cima do Furioso, meu Deus do céu. Já largou aquele raio. Está punindo também o Ramalhão. Ele está solto, cara. Ele está soltinho. Não tem ninguém segurando o Túlio. Ele veio. Chegou atrasado, mas chegou com força, cara. Com força para cima da galera. Já largou dois. Aí no Ramalhão largou o terceiro raio. Será que pegou? Será que não pegou? Dificultoso, hein? Dificultoso. E aqui do outro lado do mapa temos ele, Ghostzinho. O time Minos está complicado, cara. Está difícil. O pessoal está querendo já dar aquela investida aqui. O Furioso já botou o Kossak. Mas será que ele vai conseguir chegar em algum farol, mano? Está difícil aqui dele conseguir chegar em algum farol. Está complicadíssimo, complicadíssimo. O pessoal está muito recuado. É ele que já vem vindo. Angel Verginho também já vem vindo. O Mosquite está ali por perto. Ghostzinho defendendo o farol. O farol central. Vamos dar um relampejo lá. O Flavinho, o Ramalhão, um embate. O Ramalhão tem vantagem. O Flavinho está querendo correr. Está querendo se esconder. Mas não está conseguindo. Agora conseguiu. Nossa, por um respiro. Ele passou. Mais uns três tiros ali. Ele... Já era, hein? É, a gente pode ver aí, galera. Que o time azul conseguiu o controle aí de três faróis. Mas o time vermelho tem o meio. Que é muito importante esse meio nesse mapa. Porque o meio dá acesso aos faróis dos lados, rapaziada. Isso é importante. Mas será que o pessoal vai conseguir capitalizar? Ó, que o Ricardo já está aqui no PVP. E o Túlio já inventou de novo. Não está perdoando nada. Essa build de Zeus. Ela está arregaçando. O Matheus aqui, ó. Não deixa ninguém passar. Ele é o guarda desse farol, cara. Ninguém passa sem a permissão do Matheus. O Eric já veio contestar esse farol. Que ele falou. Não, chega. O Matheus está há muito tempo aqui. Já brincou demais. Eu vou pegar esse farol. Vou tentar garantir para o meu time aqui uma vitória. Porque chega. Acabou. Já brincou demais aqui. E o Flavinho falou. Se o Túlio está jogando com isso. Vou jogar também. A gente vai botar seis. Seis Zeus para jogo. Olha aqui, ó. O pessoal já está disputando o meio. Flavinho está defendendo. Tomou bastante tiro. Está com metade da vida. Já foi treinado aqui pelo Túlio. Que está sanguinário. O cara está sanguinário. Mas já foi também trocado aqui para uma ping. Uma ping que veio. Não sei de onde. Foi de um ramalhão, cara. E já viu dar aquela cobrada. Aquela contestada. Vai tentar pegar esse farol aqui. Porque é importante, gente. A barra de faróis está péssima. Está mais moída do que a roupa do rei de Roma, viu? O rato já passou aqui para roer tudo, cara. Está difícil, assim. E eu não sei vocês. Mas está parecendo que é um 2x0 seco sem nada. Será? Eu acredito, Murilo. Eu acredito. O Griffin aí está buscando o jogo. Está buscando o farol. Mande a sua torcida aí no chat. Time Kid 2x0. Time Minos vai conseguir empatar 1x1. Para quem vai a sua torcida, galera? O pessoal falou que alguém nos ocura. Vai enrolar o VAR. Vai ter que ter o VAR. Tem que enrolar o VAR, hein, galera. Fiquem de olho aí. Vão me ajudando aí. Vamos aqui. E já temos um equilíbrio melhor aqui. Três faróis. O ramalhão já está muito bem postado aqui nesse farol. Matheus veio daquela cobrada. O pessoal está capturando cinco faróis. O Eric lendário veio até aqui. Deu a volta. Passou pelo meio. Virou. Girou. Foi para lá. Foi para cá. Está na disputa com o Mosquite. Num PVP do Arthur com o escudo maluco. Olha esse PVP aqui. Que bagaceira, mano. Perdeu o escudo. Sai. E agora já foi. Essa é a hora, galera. Essa é a hora da virada. Você que estava duvidando. Essa é a hora de mandar o seu apoio. Essa é a hora, galera. Vamos lá, Eric. Vamos lá, Ramalhão. Andy Alferrofing. Furioso. Ricardo Barbosa. Não desistam. A partida não está perdida. Vocês têm quatro faróis. Vocês têm a maioria. Mosquite já veio dar aquela cobrada. Mas será que ele vai conseguir alguma eficácia? Porque o Eric tem um escudo azul. O Mosquite tem arma de míssil que não é boa. Vai ser totalmente punido. Aqui a câmera trocou do nada. Já trocou para todo mundo. A partida estava boa. Estava empenhada. Túlio já veio recuperar esse farol aqui para trazer um 3x2. Que é necessário. Golfezinha acabou de levar o Furioso. Que estava aqui no meio contestando outro farol vermelho. Vai sendo contestado. Isso aqui vai ficando difícil. O Flavinho já veio por aqui. Pegou. Furioso já falou. Não, sai daí. Sai daí. Sai daí. Mas ele só sai com o farol azul. Que complique, hein, galera. O Eric que foi lá na base. Pegou o farol. Derrotou um. Derrotou dois. Agora vem aqui dar aquela cobrada no Flavinho. O farol central também vai sendo capturado. De forma, pelo time vermelho. O Eric vai sendo vermelho. Que um cão meio que um cão de guarda aqui. O Furioso já vem para tentar a recuperação. Botar quatro faróis. Porque vai ser necessário, galera. Se vocês quiserem ganhar. Vão ter que colocar quatro. Porque senão não vai dar certo. Esse PVP aí está bom, hein. Esse daqui. Esse daqui é jogo sério, ó. O pau torando no mapa. Os caras aqui, ó. Ó, começou. É, aqui, ó. Botar nada aqui, ó. A gente pensava esperando recarregar as armas. É. Mas todo mundo olhando para o outro. Aquele ali. Olhando daqui. Outro olhando de lá. Um troca-troca de faróis. Vamos ver quem vai sair vitorioso nesse troca-troca. Parece que vai ficar quatro para o vermelho. Um para o azul. E olha, parece que aquela vantagem de material que teve na outra partida para o time azul. Agora está para o time vermelho. E é isso aí muito por conta do Túlio, que chegou com os dois pés na porta e arregaçando. É o time azul, doido. Então a culpa é do Túlio. É. Os dois pés na porta, não pegou a maçaneta, já chegou mostrando. É, nessa daqui eu não vi o que aconteceu aqui. Onde que foram perdidos tanto? Não, a barra está derretendo. A barra está totalmente derretendo. O avião já levou para a bala. O Ramalhão vai passando ali pela esquerda. Túlio, a gente falou dele. Ele já viu pegar esse farol. Cara, ele está lotado sempre nesse farol aqui. Esse farol é do Túlio, cara. Onde ele chega, ele fala. Não, esse farol aqui é meu. Chega, acabou a balaçada. Eu vou ficar com esse farol e acabou. O Ricardo Valsic ficou a vida extremamente duvidosa de André e Molote. Vem na disputa do farol central junto com o Eric. Mas o farol vai sendo perdido pelo pessoal lá na base. O farol E, mas o farol A também está sendo trocado. É o troca-troca da base. É o troca-troca da base aqui, ó. Cara, perigosíssima a situação. Porque a Tidek estava na mão do time Kid. Está se esvairando. Está escapando, rapaz. Está indo embora. Olha aí, ó. 4x2, 4x3. Em três faróis a dois. E vamos ver, ó. 4x4 no número de pessoas. A partida não está entregue. Mas todo mundo do time Kid está na base. Então até o pessoal conseguir chegar nos faroles vai demorar. Ah, e essa partida aí está indo para a plus. Finalmente, Murilo. Vai decidindo nos últimos minutos. Vai ser naqueles últimos, hein. Vai ser nos últimos. O Amalhão já foi trocado. O Eric vai punindo o Ghostzinho. Que está chegando aqui. Como parece que é um coçaque. Isso mesmo. É um coçaque. Pegou o farol. Deixou branco, pelo menos. Agora vai tomando levantada. Não sei por aí que ele virou. Por que você virou o Ghostzinho? Por que você virou o Ghostzinho? Não, Ghostzinho. Não é assim. Cara, não era para você ter virado. Você tinha vantagem, mano. Isso aí vai ser muito importante para o resultado da partida. Porque aí o Fujim ganhou o farol. Ganhou o farol, cara. O Amalhão veio aqui. Está na base dos caras. Mas aqui, gente. Aqui eu vou dizer que deu time. Não estou acreditando no que meus olhos estão vendo. Eu só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Que virada sensacional. Sensacional. Quando tudo parecia perdido. Tudo não tinha... Não tinha mais esperança para o time. Eles viraram. Eles quiseram. Naquela hora que a gente virou a chave. Eles falaram. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vamos vencer. Vitória do time Minas. Vitória do time Minas. Vamos dar aquela atualizada aqui no placar. Já. Caraca. Não estou acreditando nisso. Um a um. A galera andou treinando. Porque nos treinos era só dois a zero. Só dois a zero. É que jogo é jogo e treino é treino. Não é, Morelão? Não é, né? O pessoal está ali no jogo. Eu vou ficar sem mente de qualquer jeito. Chega agora. Vai numa tuba aí. Nosso cara já joga mais sério já. Entendeu? Amalhão Messi. Vamos embora, gente. Um a um. Está na hora. Só foi o Paulo Taíra. Pensou? Vamos lá. Já pensou? Se fosse isso mesmo. Está na hora da decisão, Murilo. É agora, galera. Agora é tudo ou nada. É agora que vamos decidir quem que vai passar para a próxima fase. Essa aqui é uma fase anterior. É tipo umas quartas de finais aqui. Porque a gente tem mais um time. Mais times a mais do que deveria ter um time, né? E aí faz-se uma chave a mais. E bora. O Eric, como sempre, já vem firme e forte com o Cossack dele. O Cossack não. O Stalker dele de tudo escudo aqui. Para pegar esse farol central. Também tem mais outro Stalker ali. Ramalhão. Já está engajado com alguém já, o Ramalhão. Furioso está aqui pela área. Opa, vou tomar uns daninhos aqui. E não consegui. Nem para isso eu presto. Vamos lá, Furioso. Me dá uns tirinhos aqui. Vamos, vamos, vamos. Faltando munição aí. Está faltando munição. O Lamp quer estar em nível 1 também. Pode ser, pode ser também. Pode ser também. Bora, 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 bora. Mais uns times. Só mais uns times. É que eu não posso me destruir, galera. Infelizmente fica sempre um ônus aí para um dos times. Bora aqui, a gente. Fáber, enfim. Isso, me deu uns tirinhos. Agora está sensacional, hein? Quase saída para ti. Vamos, bora. Vamos lá. E vamos, hein? O Flavinho BR já está por aqui com aquele Cossack. Cossack não. Com o Ogata, que é muito forte porque ele consegue pular, consegue... Está se pulando toda hora. Tem duas armas médias. É um bom poder de fogo. Temos aqui o Ramalhão com aquele imparável. O meta total que é o Leo, Tiansail e Magno punindo rigorosamente mais do Flavinho. Ainda assim, já conseguiu levar o Furioso aqui, cara. O Eric, na verdade. E o Túlio está aqui com essa build dele firme e forte. Avançada. Está no troca-troca aqui contra o Ramalhão. Quem será que sai vivo? Quem será que sai prejudicado? Quatro faróis já para o time azul. O time azul não perde tempo, galera. O time azul vai para cima com tudo. É, o time Kiji aí. Na maioria das partidas, eles dominaram o começo nos faróis. Mas depois perderam um pouco a mão. Vamos ver se a história vai se repetir. Ou se o time Kiji vai concretizar o 2x1 aí. Vamos lá. Furioso veio para jogo. Botou o Kossaki. Está querendo pegar um pouquinho de farol. Vem aqui no PVP contra o Flavinho. Está deixando passar. Não entrou no farol. Aí vacilou. Aí vacilou. E agora conseguiu entrar no farol. O farol ficou azul. Quase ficou branco. Tomou uma saraivada. Foi treinado. Aqui é duríssimo. O Ramalhão que está bem avançado ali. Já está incomodando. Todo mundo que passar ali vai pegar. O Túlio está com pouca vida. Já foi levado. Ricardo Barbosa está por aqui. Matheus está ali em cima. Muito bem posicionado. Ghostzinho. Flavinho. Vem numa comp aqui. Olha. Olha. Esse patão de magno. É isso? Patão de magno. Diferenciado, cara. Sei. Se eles conseguirem ficar juntos. Eles vão dar trabalho. Gostei. Time azul aí. O time Kiji perdeu um pouco do controle dos faróis. Mas está fazendo uma investida aí juntos. Para poder recuperar aquele farol C do meio. E só tem uma pessoa posicionada ali em cima. Já não tem mais. O Mosquite que está em uma build meio é diferenciado. É um Léo de escudo. É Léo com dois escudos, mano. É full suporte esse Léo aqui. É full suporte. O Ghostzinho deu uma apanhada aqui. Só tem arma de energia. Só tem arma de energia. O Furioso está aqui pela esquerda. Largou um balaço aqui vários meses. Mas de nada adiantou. Já que os escudos são muito fortes. Mas o Ghostzinho está sendo punido. O Ramalhão. O Elk, cara. Está marotadíssimo. Só com arma para fora atirando. O Ghostzinho está respirando por aparelho. Será que ele consegue levar alguém? Será que eles conseguem aumentar a pressão? Eles estão perdendo. A gente tem cura. Está vendo cura. Você viu cura? Olha essa cura. Não é cura. Flagrante. Isso aqui é cura. Eu vi cura. Eu vi. Eu não posso estar acreditando que meus olhos viram. No flagrante, hein? No flagrante, hein, cara? Ó, vocês dêem um puxão de orelha aí no Mosquite. Que ele curou, viu, galera? O Xana, achei que era meu óculos. Sei lá. Do nada. Na minha frente ele está curando. Então, já puxa a orelha dele aí, hein? Já puxa a orelha dele aí. Se o time dele for para frente, ele já não participa mais. Prestem atenção. E vamos seguindo aqui o embate. Porque no farol central a gente tinha uma briga boa. Que está sendo boa bastante ainda, ó. O Ramalhão está aqui ainda com esse rogakita, cara. Que está sensacional. Está forte, hein? Furioso também está aqui. Está marotado. O Matheus não consegue acertar. O Ramalhão está bem forte ainda. Oi, mano. Parece que é invencível esse rogakita dele. Agora conseguiu ser levado. É, galera. No VAR, hein? No VAR, hein? Foi pego em flagrante. Nem precisou do VAR. Foi em flagrante. A minha preocupação é se ele sabe que não pode usar. Porque ele chegou recentemente, né? Mas aí, cara, tem as regras lá. Tem tudo certinho. O time dele também tem que dar aquela, né? E instrução. O Túlio está ali pelo meio pegando o farol. Conseguiu deixar azul. Já foi trocado pelo End of Everything. O Eric segue firme e forte. O Ramalhão veio no apoio com o Griffin. O Eric já está aqui. Olha, aqui levou vontade o Eric, hein? Aqui levou vontade. O que está jogando contra o Griffin? Griffin de míssel. O Skid. Aqui você avançou de forma desnecessária. Vai ser levado para a bala. Vai ser punido. O Matheus também está ali jogando... Mísseis. Mísseis não. Jogando balas que não conseguem passar pelo escudo. Furioso. Vem na proteção do farol. O Ghostzinho. O que será que o Ghostzinho tem? O que será que ele está apontando para cima da gente aqui? Ele veio com um captain de tanto. Ele vai dar uma punida aqui no Furioso. Mas será que ele tem vida o suficiente? Será que ele consegue? Matheus, tem que colar um pouquinho, cara. Você tem que colar um pouquinho no seu time aí. Dá aquele apoio. Porque senão o seu time vai ser levado. O Ghostzinho vai acabar sendo levado nesse tempo. Se você não der uma colada aí. Já pulou no ar. Já perdeu bastante vida. A gente vai para o Fing. Dá uma punida ali com um pouquinho de mísseis. Ali do lado. Mas vem outro balas. O Malho conseguiu acertar mais um pouquinho do escudo. Todo o Ghostzinho ajudou o Matthews a não tomar todo o dano. Ele que vai tomando uma saraivada. É uma chuva. Vai, Kidd. Vai, Kidd. Alguém mandou dois reais aí. Tamo junto, cara. Não consegui ouvir quem que foi. Foi o Jairo. Foi o Jairo. Foi o Jairo. Beleza. Aí sim. Valeu, Jairo. Tamo junto. Vai, Kidd. Vai, Kidd. E o Kidd está precisando ir mesmo. Porque o Minos está imparável. Está dando um atropelo. O Turo já está querendo um pouquinho de jogo. O Eric já está por ali. Mosquite vem na cobrança. Estão pegando o farol central. O Eric está marotado. Dois tirinhos para lá. Dois tirinhos para cá. Vai cobrando o Turo. Vai tentando balaço aqui. Por meu Deus. Nossa. Alguém pegou por trás. Alguém pegou por trás. Foi o Ramalhão. O Andy Alvaro Vink também está aqui. Os dois estão muito bem colocados. E veneno esse farol. O Mosquite está aqui. Não aguentou a pressão. O Eric já vai pegar aquele farol. E será que a gente vai ter uma vitória? Será que teremos uma virada? Neste embate? Caraca. Isso aí eu não esperava não. No campeonato. No primeiro embate tem uma virada? Será, rapaziada? Quem é que vai ganhar aqui de um Minos imparável? É, e está pau a pau ali. 52 a 48, cara. A torcida está divididíssima no campeonato. Totalmente dividida. Ramalhão. Vai já aqui tentar pegar esse farol. Para poder dar um pouquinho mais de segurança. 4 a 4 nos jogadores. Time azul todo na base. O time Kid. O Eric segue firme. Ninguém tira o Eric daqui. O farol central é tudo do Eric. Agora eles vão conseguindo pegar outro farol da base. Consegue trazer mais três. Ghostzinho está chegando mais por ali também. Mas o Eric já vai punindo. Ele está ultra, ultra, ultra marotado, galera. Para tirar o Eric daqui, vocês vão ter que jogar muito. Porque o time dele está em sincronia. E o Andy Alvaro Vink já vem na proteção. Larga um pouquinho de míssil. Flavinho está por ali. Médio está por ali. Ambos têm míssil. Ninguém tem arma de energia. Cadê a arma de energia do time de vocês, galera? Vocês vão tirar o Eric aqui na Força Bruta. Ele está manhando para um, para dois, para três, para quatro. Ele está segurando. Já foi mais um. Ai, ele ainda está vivo. O Eric agora. Seu Ghostzinho chegou com um pouquinho de arma de energia. Ele já vai trocando aqui um pouquinho. O Túlio veio dar aquela cobrada. Será que vai acabar o escudo dele? Será que ele vai? Bravala, meu amigo. Mas caiu atirando em todo mundo, Murilo. Ele segurou. Ele estava daqui. Estava de lá. E atire. Vai, segura. E está aí. E está aí. E segurou ali, viu? Segurou. Agora o time Kid. Deu um avançado. Dentro do Fever Vink, que estava por ali. Já avançou um pouquinho. O pessoal pegou a marotagem aqui da galera. Ó, temos mais um cadete aí se inscrevendo no canal. Ah, aí sim, hein, galera. O Fever Vink deu uma cobrada em todo mundo. Levou dois para a vala. Meu Deus do céu. O Ricardo estava pegando o farol. Deixou o farol branco, pelo menos. Traz um pouquinho de equilíbrio. Ah, mas está três a dois aqui. Aqui vai fazer diferença. O material está acabando. E a barra de farol também. Esse, o Ramalhão, já deu aquela infiltrada. A Matthews está ali, está com pouca vida. A Flavio está aqui, está com pouca vida também. O Eric deu um pulo. Saiu dali. Já levou para a vala. O Flavio, não. O outro, o Matthews, que estava por ali. Angel of Vink vem daquela cobrada. O Eric está aqui, está mordendo. O cara está mordendo. É aquele cão de caça. Ele morde, morde, morde todo mundo que está passando. Tem um do time azul. E aí é ele contra todos, né, Murilo? Um contra três aí. Partida muito difícil. O robô lento. Vai ser complicado. Vai se concretizando aqui o resultado da partida, Murilão. É, aqui já deu, galera. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Só tinha um robô. E parece que ficou sem. Primeira partida que acabou por falta de material. É isso? Caramba, o time menos passou, galera. Passou, passou. Para quem duvidou, para vocês que acharam que já estava perdido, que seria 2x0 seco para o time Kid. Vocês estão errados. Vocês perderam aquilo que vocês acharam, viu? Sensacional, Murilão. De virada, não é? De virada, oso, oso, oso. De virada é mais gostoso, né? Sensacional, rapaziada. Sensacional mesmo, viu?